Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Pessoal, vocês viram aí nos últimos vídeos, né? Nós mostramos uma evolução aqui da nossa obra, né? E eu falei da dificuldade, pessoal, que o presidente estava me contando para acertar esse... Para deixar, botar o tijolinho, né? Antes tinha que acertar o terreno, porque o terreno tem que ficar reto os tijolos no chão. Se o terreno estava um lado mais alto, o outro lado mais baixo. E aí se você fizer isso, quando você coloca a tela, que ela é reta, um lado vai faltar, o outro lado vai ficar bamba. Então teve muita dificuldade ali, passa algumas raízes de árvore velha. E olha aqui pessoal, até nessa pedra que a gente está tentando acabar com ela, tem raiz aqui, olha só. Tá vendo? Então o que acontece, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês o serviço que ele fez aí, tá vendo? Colocou de lá, aqui, né? Lá o terreno é mais rebaixado, tá vendo? Colocou lá também. E o Suafrânio está indo ali fazer um serviço. O Suafrânio, lá não tem caminho não? Ah, pode sempre vir aqui. Então pessoal, aí não deu tempo, até de noite. Aqui ele vai vir outro dia, nós temos que furar aqui, furar uns toquinhos para a gente encaixar aqui e aumentar o tamanho do morão. Para poder colocar a tela, né? E aí pessoal, olha, ele colocou aí os grampos, tá vendo aqui, olha, para a gente prender a tela, tá vendo? Colocou isso tudo aí, então foi bem trabalhoso, né? Tá vendo aqui, olha, aqui teve que encher de concreto, porque aqui o terreno era mais baixo, né? Só que sobrou, pessoal, essa tábua aqui que ele usou, olha, que é uma tábua que enquanto não colocar uma calhazinha na ponta daquela tela do banheiro, deixa eu ver onde está aqui, olha aqui, olha lá, calhazinha, chove, igual choveu ontem, choveu hoje de manhã todo, né? E espirra na porta do banheiro, pessoal, aí estraga, né? E aí ela ficou aqui, aí nós vamos tirar agora, aí como levantou aqui, o último arame que estava perto do chão sobrou, tá vendo aqui, ó, ele vem aqui, ó, ele está indo lá na frente, né? A gente vai retirar esse arame também, até que esse pedaço aqui ainda é grande, né, Safana? A gente olha ali, parece que não tem nada aqui, né? É, dia da manhã dá para fazer até um pontinho comercial aqui, ó, virado para a rua, que eu tiver velho, Safana, aposentado, entendeu? Dá para montar um negócio aqui e vender um sabão, um alho, um sal, um tempero, um óleo, uma fruta daqui, um ovo de galinho, um frango, fassoura, rodo, né? Mas não sei se eu animo essas coisas não, que comer se prende demais. Aí, pessoal, nós vamos arrancar esse arame daí, aí. Eu acho que dá para desenrolar ele aí, né, Safana? Lá até quebrou a massa um pouco, tá vendo? Não mexer demais aquele dia, bater, mas ele não sai dali, não. Qualquer outro dia, coisa no outro dia que ele vier, ele tira e dá outra massa aí, né? A gente dá um jeito. Mas nós vamos tirar, pessoal, esse arame aí, tá vendo? Porque ele não está servindo para mais nada, ele está lá embaixo e ele vai fazer falta para a gente, igual eu falei com vocês, ali, ó. Porque aí acaba o negócio da zaca ficar e eu quero ver isso daqui um tempo. Hoje foi difícil subir com o carro aqui, quase que eu não consegui ir a subidinha aqui, porque choveu a noite inteira. Não acontece isso não, tá? Porventura hoje aconteceu. Aí eu quero, pelo menos daqui para a rua, pessoal, ó, dali para fora, eu quero fazer os dois caminhos do pneu do carro, que aí eu consigo embalar aqui. Aí esse morrinho aqui, tanto de terra, não tem problema. Eu jogo um resto de brita ali e já ajuda, né? Ah, e vai enrolando, né, devagarzinho, Sarsano? Enrola pequenininho assim mesmo, que até é fácil guardar. Olha, Sarsano, tem um outro aqui, não já vi isso não? Aqui, ó, um pedacinho. Ah, tá, então. Nós vamos guardar, pessoal, esses pedaços, tudo aí, tá? Vamos guardar, que isso tudo serve, né? Isso tudo vai servir. Aí lenha que a gente tem aqui guardada. Essa semana eu joguei um monte para debaixo do fogão a lenha ali, justamente porque podia chover, né, e acabou que choveu, para a gente poder, amanhã, o Sarsano vai cozinhar o feijão e carne de boi que ele come toda semana na casa e cozida. E aí eu falei com ele, sempre que vocês vêm aqui, traz o feijão, a carne da semana, suída na Lígia, vocês já cozinham, economizam gás, né? Tem lenha aqui, já cozinha. Então amanhã vamos usar o fogão a lenha para fazer isso aí para eles. Isso aqui, Sarsano, tá vendo? Que sobrou aqui, ó. A gente não precisa nem jogar para lá, não. Não pode deixar ali mais baixo. Essa terra aqui serve para fazer a horta. Um pouquinho de terra, né? Então. Aí nós vamos tirar, pessoal, isso aí, para aproveitar esse arame. Mas foi bom, ele veio aqui, assim, demorou mais do que a gente pensava, né? O serviço rendeu mais, menos, aliás, né? Mas por quê? Por causa desse chão, estava todo irregular. Então, ele teve que refazer, pessoal. Arrumar o piso aqui. Ele teve que arrancar pau. Estava caído um para lá. Um estava torto para cá. Muito torto mesmo, porque tinha caído galho de árvore na ventania aqui. E na pressa, eu diria, ele só emendamos mais ou menos o arame para as vacas não entrarem, né? Então, assim, ficava bem torto. Ele teve que refazer. Nisso aí, tem que despregar do calibre tratado, porque é muito duro. Todos os arames, né? É, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete arames. Agora vão ficar seis, né? Então, você teve que refazer tudo de novo. Então, atrasou muito. Aqui, ali na frente, teve que mexer tudo de novo. Inclusive, teve que mudar aquela entrada, arrancar o pau de lugar, porque o pedreiro antigo tinha feito torto aquilo ali. E aí, teve que refazer, acertar. Então, deu mais trabalho. Demorou mais do que a gente pensava, né? Mas, é o que eu falei. Gasta mais, praticamente, um dia, quase fazendo isso aí. Mas, pelo menos, a gente fica mais satisfeito, né, pessoal? Porque, depois, botar o tijolo, ter que quebrar tudo de novo, não adianta. Óbvio que aqui, a intenção, futuramente, é o muro. Mas, a gente não tem dinheiro do muro. Então, como era só pôr o tijolo, e a gente já está com os morão, já está com o arame aqui, né? Eu preferi do que fazer o muro. Não vai resolver o problema da falta de velocidade. Dá poeira, que na época dá seca. Dá poeira demais, pessoal. Mas, pelo menos, colocando a tela aqui, impede das nossas aves irem para a rua de aves, principalmente dos cachorros que estão vindo aqui. Uns quatro, cinco cachorros. Tem cachorro sangrando, machucado. Esses cachorros, todos sem vacinar, sem tomar vacina contra a raiva, vacina contra as doenças, né? Sem tomar vermífago, remédio de verme, então, é bem complicado, entendeu? Então, a gente vai telar devagar. Tem que fazer ali a porteira. Ainda gasta aí uns quatro mil para fazer isso. A gente não pode fazer isso agora. Não vamos fazer devagarzinho. E a gente vê o que a gente faz aí com essa brita. Ou guarda ela, né? Para uma outra ocasião, fazer outra coisa. A gente guarda ela num lugarzinho direitinho, cercadinho, para não ficar feio. O que me incomoda muito aqui, pessoal, é bagunça. As pessoas sempre elogiam a gente aqui. Falaram, é Jesus, gosto de seu cantinho arrumadinho, organizado. Pessoal, eu não sou extremamente organizado, não sou. Mas eu não gosto de muita tranqueira espalhada. Isso diminui o tamanho do terreno, né? Quando você limpa um lugar para se colocar, ficar amplo, né? Para se colocar, cresce. E isso te dá uma visão melhor do que você pode fazer. Então, justamente onde está essa brita aqui, aquela areia aqui, essa brita aqui, é onde vamos começar o jardim. Porque aqui não vamos construir nada. Já o lado de cá, vai vir o pergolado, vai vir as outras coisas aqui do lado da cama, onde está. Então, para a gente não ter que fazer um jardim desmanchar, né? Então, eu preciso tirar essa brita daqui. Falei que sofre, né? A gente tem que tirar essa brita daqui, né? E vamos começar daqui uns dias sem a gente poder. No jardim, a gente tem aqui um pouco ainda daquele separador, né? Para o mato não vir para dentro do jardim, um grama, né? A gente tem algumas plantas já para tirar e jogar no jardim. A gente vai estar fazendo isso aí por esses dias agora, né? Não vou marcar dia com vocês, porque tudo é muito imprevisto, é chuva, é tempo, né? Mas nós vamos estar fazendo isso aí, tá bom? Então, fica com a gente. Para vocês acompanhar mais uma evoluçãozinha aqui na chácara, né? Está arrancando aí a madeira. é muito dura, né, Safan? Essa aqui foi difícil. A Safan está ruim da coluna. É porque é a posição aqui. Não, tem uma aqui, né? Só tem uma aqui e outra lá. Cara, não lá não. Aí não, fechei. Aí, ó. Guardar essas coisas, pessoal, primeiro que é preciso, segundo, tá vendo? É grampo de cerco. Isso aqui cai, a gente pisa em cima, acontece também de passar a roçadeira, voar no carro, na cara da gente. Então, tem que estar guardando, né? Essas coisas, né? Eu tenho problema aqui para roçar, pessoal, porque sempre que faz massa, cai brita no chão e eu quero acabar com essa questão de obra bruta para não ficar pedra no chão, né? Igual aqui, a gente limpou um pouco, ainda falta um pouquinho, sempre ficam as britas. Logo, logo vai crescer mato aqui. Como é que você vem com a roçadeira aqui? Não é moleza. Igual eu venho falando com vocês, pessoal, da hortinha ali, né? Mas, infelizmente, pessoal, as coisas é assim, é demorada, né? Mas vocês veem que vai evoluindo. Aqui já fizemos esse trabalho todinho, né? Tá vendo aí do cercado, do lado de lá, vai ficar na frente, olha o rolo de arame aí, ó. Nós vamos enrolar ele e vamos guardar esse arame com mais algum que sobrou, né? Se precisar, a gente arrumar um pouquinho para a gente fazer a cerca lá. Eu tinha muito arame, mas quando o rapaz alugou essa casinha aí, o outro, não esse daqui, eu devo ter dado uns... Pessoal, eu acho que eu dei uns 60 metros de arame novo, que não foi usado o bom para o rapaz fazer uma cerca boa. E tem até... Agora está até bem fechadinho. E... Ah, é a porta que nós fizemos da Seriguela. Eu fiz uma poda radical que estava entrando dentro do pé de laranja, estava atrapalhando a passagem aqui, né? Então a gente fez isso aí. Por esses dias nós vamos podar um pouco esse pé de caju. Eu não vou podar ele tanto que eu deveria, porque eu quero que ele sirva também como sombra para esse projeto novo nosso se der certo, né? Mas o pé de manga ali, vamos fazer uma poda um pouco mais radical e na outra manga. Talvez amanhã, hoje está armando chuva aí, eu não sei se vai dar tempo, né? Mas se não der, amanhã a gente faz essa poda. Então, deixa o seu comentário em apoio ao canal. Tá joia, galera? Agradeço vocês aí. Se você é novato, a gente sempre faz vídeo melhor, tá? A gente faz vídeo de poda, dobação, dica. Segue a gente, segue o nosso dia a dia aí. Vou terminar mostrando ali as galinhas para vocês, né? Lembrando que agora a gente está com pouca galinha, né? E o casal de pompom, só de maré que pompom, mas, igual eu falei com vocês, viram novos animais. Aí, pessoal, as galinhas estão aí, o galinho. Tem duas no choco lá dentro também, né? Então, é isso aí, galerinha. Deixa o seu comentário aí, se você é novato. Obrigado, seja bem-vindo. Não abandono a gente não, nós vamos ter outros vídeos interessantes aqui, tá bom? Um abração. Deus abençoe grandemente a vida, a família de vocês aí, que todos vocês possam realizar o sonho de vocês. A gente sabe, muita gente que segue a gente sonha em ter uma pequena chácara, né, pessoal? E a gente crendo, correndo atrás e acreditando, a gente sabe que tudo é possível. Valeu, um abração, fiquem todos com Deus e fui!